Nunca compre uma passagem flexível. Eu vou te explicar agora o perigo disso. Nós acabamos de ter o segundo caso similar, tá? E eu sei que vai acontecer novamente. Eu sei que isso é tentador. E eu vou te explicar agora o perigo real disso e como você deve evitar. Primeiro, né, muito obrigado por você já estar aqui com a gente. Se você não segue o canal, por favor, siga, tá? Aqui a gente fala sobre como você pode viajar mais e pagar menos com e sem milhas. E como mentor e treinador, aí eu posso te mostrar como que os alunos fazem na prática para economizar. Beleza? Bora então. Olha só, gente, recentemente nós tivemos o caso aí da 123 Milhas. Eu vou pegar a última matéria que saiu, ó. O próprio Estadão que diz o seguinte. A agência de viagens 123 Milhas surpreendeu milhares de clientes ao anunciar na última sexta-feira a suspensão dos pacotes com datas flexíveis e a emissão de passagens promocionais que faziam parte da linha promo, tá? Passagens já emitidas que possuem um localizador estão mantidas. Deixa eu te explicar. Vamos fazer um combinado aí, você? Olha só. Você quer ir para Dubai? Cara, a passagem para Dubai está mais ou menos uns 6 mil reais, tá? Vai dar 12 mil. Só que seguinte, se você quiser, eu vendo para você por 12 mil duas. O que você acha? 12 mil duas. Ao invés de você pagar 12 mil em uma, você vai pagar 12 mil em duas. Só que vai funcionar assim, ó. Você vai começar a pagar agora. Você vai fazer a compra agora. E você vai poder viajar para lá ano que vem. Então, 10 meses antes, 12, você vai comprar, você vai me pagando e ano que vem você faz a viagem. Mas seguinte, eu vou emitir a tua passagem 60 dias antes, tá? Pode ficar tranquilo e pode confiar. E se essa passagem aumentar quando faltar 60 dias, o que eu faço? Eu, como empresa, eu fiz um contrato com você, eu sou obrigado a cumprir isso. Só que será que dá para ganhar dinheiro assim? Não. Nunca deu, na verdade, né? Foi só a pandemia ali que incentivou isso para que a empresa não quebrasse, né? Ela fazia caixa hoje e lá na frente eu vejo o que eu faço. Lá na frente eu conto com uma ajuda divina ou passo a perna nos clientes, como foi o caso, tá? E aí eles anunciaram que as pessoas que compraram não vão receber as suas passagens e têm acesso ao seu dinheiro de volta. Aqui nós temos dois problemas. O primeiro é o seguinte. Se eu comprei a minha passagem um ano antes, é porque eu queria economizar, né? Tudo bem que é quase uma economia... Quase um... Vamos dizer assim, um atentado, né? Porque você está pagando duas passagens, né? Você está pagando uma e recebendo duas. Isso não existe, né? É igual eu querer vender para você um iPhone zero por R$4.000. Você aceita? O iPhone 13 Pro Max por R$4.000. O que você acha? Quer dizer, Marrone, desculpa, cara. Ou você é burro, ou você roubou esse iPhone. Porque não tem como alguém cobrar um iPhone zero, 13 Pro Max por esse preço. Não existe. Só que, né? Ah, tudo bem. Vamos lá. É legal. A empresa é grande. O amigo meu foi e deu certo. É aquele rolo, né, gente? E aí aconteceu. Então, assim, eu falei de dois problemas. O primeiro, né, é o fato que você não vai conseguir se planejar, né? Porque você vai... Talvez você já tirou férias. Talvez você já já andou um monte de coisa na tua vida. Você reservou hotel. Você fez tudo. E aí você não vai poder ir. Se você for comprar a passagem agora, que há um ano atrás era R$6.000, meu amigo, vai dar R$9.000 pro pessoal. Facilmente, tá? Então esse é o primeiro problema. E o segundo problema, que aí virou caso de polícia. Eu vou mostrar pra você aqui na matéria. É que eles não vão devolver o dinheiro. Eles vão dar um voucher pra você gastar com eles mesmo. Aí virou caso de polícia, porque isso, né, não é permitido. Olha só. Até o momento, R$1.000,00, R$3.000,00 está oferecendo aos clientes afetados somente a opção de reembolso em vouchers. Ou seja, cupons para uso na própria empresa, tá? Especialista em direito consumidor, no entanto, afirma que o cliente também tem o direito de optar pela devolução integral dos valores corrigidos, sem estarem atrelados ao serviço da empresa. Gente, o que mais me preocupa é que, seguinte, eles não estão falando do fato de vender algo, cancelar e te devolver o dinheiro. Eles estão falando do fato da forma que estão devolvendo. Por que eu fiz esse vídeo aqui pra vocês? pra que você nunca compre uma passagem flexível. O primeiro motivo é que essa passagem não existe, tá? Primeiro motivo pra que essa passagem não existe. Na verdade, você tá comprando uma promessa de que você vai receber a sua passagem. E aí vai de você, tá? Gente, se for uma oportunidade, tá? Vamos lá. Marrone, cara, eu posso ir pra Grécia, mas assim, se não rolar, tá tudo bem. Me devolve meu dinheiro e a gente segue feliz. Ok. Mas agora, você viajar com a família, nas férias do sonho, e colocar na mão dessa promessa, eu acho complicado, tá? Eu acho bem delicado isso aí. E o segundo ponto, gente, da passagem flexível, é que pode ser um voo realmente muito ruim, tá? Pode ser um voo de dois dias de viagem sem problema nenhum, tá? Porque, né, afinal de contas, é uma passagem flexível. Gente, essa modalidade nunca deu certo, tá? Ela surgiu na própria pandemia, nós tivemos o Urb, né? O hotel urbano que começou com isso. Deu o mesmo problema, só que em escala menor, porque ele teve a justificativa da pandemia, já que, né, ninguém ia condenar as pessoas, já que elas tentaram sobreviver. Mas agora nós tivemos uma certa malandragem, que talvez fizeram já pensando nisso, ó. A gente vai emitir X e depois a gente, né, cancela tudo e vamos embora. Vai dar processo, vai afetar o mundo das milhas, vai afetar a confiança da 1, 2, 3 milhas, vai afetar muita coisa, tá? Mas, o mais importante é que você controle a sua capacidade de comprar passagens mais baratas, tá? Acho que isso é o mais importante. Você controlar essa sua capacidade, tá? Gente, hoje, tirando a passagem flexível, que é esse risco que você viu, a forma mais barata de você conseguir emitir uma passagem pagando pouco é você utilizando milhas, tá? É você gerando as milhas com os teus gastos, gerando as milhas com as tuas compras e utilizando isso na hora de emitir a tua passagem. E sim, pra você emitir com milhas, você precisa pesquisar, você precisa estudar. Não é tão simples, tá? Eu tenho 20 mil milhas, será que dá pra emitir? Não, tá? Você precisa entender como que você manda do ponto pra milha, tem muitas coisas. Gente, hoje, eu ajudo aí, né, os alunos e mentorados com o nosso programa chamado Viajar Mais e Gastar Menos, tá? Viajar Mais e Pagar Menos. Você vai aprender como conseguir aí 50% de desconto tá nas viagens ou utilizar as suas milhas, tá? Ele é um programa aí pra quem quer parar de perder dinheiro, né? O dinheiro que você pode tá ganhando de volta aí cada vez que você gasta e economizar nas viagens. E esse é um programa que tem três ferramentas, tá? O passo a passo, né, pra você ver como que você emite, como que você, né, acessa a sala VIP, todos em detalhes ali. O grupo de alerta, onde nós enviamos três oportunidades por dia. Então, todos os dias você recebe três alertas. e acompanhamento na execução, tá? E aí, né, isso que já inclui nos bônus, então, um alerta de passagens pra você aprender como, né, você receber a oportunidade que talvez você nem tava considerando. Marrone, nunca pensei em ir pro Chile, cara, mas mil e cem reais me interessa. Pois é. É isso que nós mandamos no grupo. E se você não tiver milhas, que é comum, né, poxa, Marrone, comecei hoje, cara, mas que eu vou aproveitar essa oportunidade? Você pode comprar milhas dos próprios colegas, tá? Você compra a milha no grupo mesmo e aí, a partir disso, você consegue emitir a tua passagem, tá? E você ainda vai receber um guia de cartão que é pra você identificar aí se você tá com o cartão correto pra te dar acesso na sala VIP, que também é um outro bônus que eu já vou te mostrar, e principalmente se teu cartão tá gerando os pontos que você precisa, tá? E aí você vai ter acesso ao guia sala VIP pra você entender como acessar as melhores salas, quais os cartões e como que você cria tudo isso, tá? Tudo isso, gente, com dois professores, tá? Eu sou um deles, que cuido da geração e gestão de milhas e o César, que é um professor aí que vai te ajudar na emissão, tá? Especialista em viagem internacional e pra essa turma ainda está com desconto de 10 vezes, né? De R$29,90. Ou seja, ao invés de R$599, 10 vezes de R$29,90. Se fizer sentido pra você, se você quiser aprender realmente a viajar mais, pagando menos, sem depender dessas promoções, sem depender desses problemas que a gente viu aí, esse é o programa ideal pra você, tá? Gente, essa matéria da 1, 2, 3 milhas não é a primeira vez, não é a última. O caso tá grande, tá? Ele não para, ó. Não para, não para, não para. Vi gente perder muito dinheiro. Olha só. Muitos, muitos problemas, tá? De verdade, eu diria pra você, domine milhas, tá? Domine milhas que com certeza você vai conseguir, hein? Viajar mais, pagando menos, tá? Precisando, então, de auxílio, querendo dominar, isso aí vai estar na descrição e vem com a gente que eu te garanto aí que você vai fazer como os alunos, tá? E conseguir viajar mais, pagando menos, tá? Seja, né, com as milhas que você gerou com o teu cartão, com a compra de um iPhone, por exemplo, aí um iPhone hoje de, né, um iPhone dá 100 mil milhas. 100 mil milhas dá várias viagens, tá? Seja você comprar e vender milhas, né, pra pagar a sua própria passagem também, tá bom? Qualquer coisa, o link da descrição conta com a gente e bora pra cima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!